Olá pessoal, é mais um vídeo aqui no canal Raterda Vida. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora é um Aforisma Filosófico, um AF, Star Wars, The Plane Wars, segunda temporada, episódio 20. Vai até o 22 essa temporada, então falta só mais esse aqui e mais dois. O Aforisma em questão é esse aqui, vou gravar a tela para vocês e mostrar. É um Aforisma complicado, porque ele é muito dogmático. Ele diz o seguinte, quem meu pai foi, importa menos do que a minha memória dele. É mais ou menos essa tradução, eu não sei se está na tradução muito correta, eu traduzo mais ou menos assim, então, who my father has, ou foi, matters less, importa menos, tem menos peso, than my memory of him, que minha memória era dele. Então, é uma frase estranha. Digamos, é uma frase muito pessoal, né? É uma frase que ela exige uma certa fé, uma certa crença, uma certa verdade. E eu não gosto muito dessa frase, sendo bem sincero, né? Não que eu não goste de meu pai ou que não sei o que lá, porque é estranho você falar, olha, o que importa é que você se lembre, ou o que você acha, ou o que você sente, e não a verdade. Então, a verdade é o que foi, né? Então, mais ou menos isso. Temos aqui quem, né? Um indivíduo, o pai, né? Não tem nem como debater muito essa frase, é o pai. Temos uma figura paterna, estamos nos referindo a uma figura que é biologicamente, ou talvez não biológico, mas adotivo, né? É a pessoa que cuidou de você da infância, ou do nascimento até o fim da infância, ou da infância, pelo menos, ali. Estava presente, provavelmente. Você tem memórias dele. Então, é um pai presente. Se você não tiver memória dele, você não vai nem saber se ele era alguma coisa. Ou se ouve história, tá? Não vale, não vale. Tem que estar presente. Então, o pai, o que ele era, o foi, né? O que ele fazia. Digamos que ele poderia ser, por exemplo, um militar, ou que ele poderia ser um policial, ou que ele poderia ser um político, ou que ele poderia ser uma boa pessoa, tipo, sei lá, não que os outros não sejam, mas um, sei lá, um agricultor, ou um pecuarista, ou um engenheiro, ou um médico, ou, sei lá, um professor, ou um alcoólatra, ou, sei lá, uma pessoa que é caminhoneiro, não sei. Ou qualquer coisa, qualquer profissão que você quiser, carteiro, ou pai é alguma coisa, né? É... Tanto faz. Se é jogador de futebol, não interessa. Ele é pai. Então, a pegada é, o que ele foi, importa menos do que a minha memória. Não tô falando só da profissão aqui, tô falando da essência do todo, a completude da pessoa. Isso tá falando do pai, e não de outras pessoas, o que também é complicado, porque já fica, será que pras outras pessoas serve ou só pro pai? Pra mãe serve também? Então, né? A pegada é, o que ele fazia quando ele era vivo, enquanto você era criança, criança, porque, enquanto você era criança, enquanto você tava sendo cuidado por ele, quando ele não tava trabalhando, quando ele tava em casa, quando ele levava você pra passear, quando ele te dava dinheiro, quando ele era na reunião de pais, sei lá, quando ele conversava com você sobre as coisas que ele gostava, sobre o passado dele, sobre o dia dele, sei lá, sobre a opção dele política, sobre a opção dele de esporte, sobre conselhos escolares, não sei, ou, às vezes, o pai é ausente, só trabalha, chega em casa e dorme, e não conversa com os filhos, deixa todas as tarefas pras mães, o que é comum e muito bizarro, que usa o filho como se fosse só uma consequência inevitável do seu núcleo familiar, e o filho, às vezes, é ou não um herdeiro de propagação da sua herança como um indivíduo, às vezes sim, às vezes não. Então, tem isso também. De um modo ou de outro, essa complexidade não expressa, porque não dá pra saber, cada um tem um pai, cada um pensando no seu próprio pai, é dito por essa frase, que não interessa tanto, ter menos importância, o que importa é o que você entendia pelo seu pai. Não importa se seu pai era um, sei lá, é uma coisa ruim, vai, se seu pai era um assassino, seu pai, por acaso, trabalhava junto a pessoas de índole negativa, e era tipo um, sei lá, um matador de aluguel, ou um matador relativo a pessoas com poder, ou tipo um executor, um cara que vai lá e é o carrasco do negócio, que é um torturador, algo do gênero. Ele era isso, ele foi isso. Isso aí seria menos importante do que a memória que você tinha dele. É estranho, né? É por isso que eu falei que essa frase é complicada. Porque o que ele foi, ele pode ter sido, em amplitude, uma pessoa de merda. Ele pode ter estuprado, ele pode ter agredido, ele pode ter roubado, enfim, pensando em coisas bem problemáticas. Agora, se você pensa uma coisa mais normal, um pai comum, que é um pai como qualquer pessoa no mundo, tudo bem, você tem uma memória específica dele. O ponto é o laço que você tem com a pessoa. E aqui está dizendo que o laço é muito forte, ele está exigindo que o laço seja muito forte. Tem que ter uma submissão ao provedor, uma submissão e um respeito, uma espécie de louvor à figura do pai que esteve junto a você, que te criou. E a memória que você tem dessa criação, que é a memória de ele te batendo, ele xingando você, ou ele te ajudando, não sei. A memória que você tem dele é mais importante do que o que ele era. Se ele te bateu uma vez, se ele te agrediu uma vez, se ele te deu alguma coisa, o que você lembra disso é melhor, é mais importante do que o porquê você apanhou, de acordo com a frase, ou o porquê que você recebeu um presente. Então, é muito a pegada. Importa o que você criou na sua cabeça. Importa o que você acredita, importa a sua própria ilusão, que é o que você entende da pessoa, do que a pessoa em si. Vou fazer um paralelo com o político aqui. Por exemplo, temos o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ou o presidente, enfim, tanto faz. Talvez o futuro presidente. O que você sabe da pessoa é mais a sua memória, que é manipulada por informações e você não conhece a pessoa. Então, o que você sabe dele é a sua memória. É a memória que você tem dele, de acordo com o que te contaram, de acordo com o que ele foi exposto por meios de comunicação, pelos seus valores morais, pelos seus amigos, opiniões aqui e ali. Você constrói um arcabouço, que é o indivíduo. E é isso sobre o qual você acredita. Se você, por exemplo, acha que o Lula é ladrão, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Lula é ladrão. E você não tem provas. Então, a sua memória é uma memória construída, artificial, que força um dogma, que é um dogma que não necessariamente é verdadeiro. Porque a gente ainda não sabe se ele é ou não. Não tem nada que prove isso. Então, a pessoa não pode ser acusada sem provas. Então, o básico do básico. Você não queria estar na situação, tipo, ser preso, ser acusado, se você realmente não fez. E a justiça é pra isso, é pra ver todo o processo. Não, é que a justiça não presta. Não, cara, a justiça não conseguiu julgar. Se a justiça não conseguiu assumir e fazer o caso, é presunção de inocência. Então, faz parte. Então, isso é civilização. Ponto civilizatório. Se você não acredita nesse tipo, se você quer ser um ditador, um déspota, um carrasco que vai lá e corta a cabeça da pessoa, não interessa o que ela fez, você tá no século XVIII, no século XVII, você não tá no século XX. Então, não, não é assim que funcionam as coisas. Mas, voltando. A memória que eu sinto da pessoa pode ser uma memória distorcida, como eu falei do Lula. Você não sabe qual é a realidade. Então, você pode ter uma memória do seu pai, uma memória que foque mais em coisas positivas, que foque em coisas que você conheceu dele, que é uma faceta, que é uma das camadas, e não no que ele foi de verdade. E o que ele foi de verdade é a soma, não é as camadas. O que ele foi de verdade é um indivíduo como um todo. Se você foca na pessoa só nas qualidades, ou só naquilo que você tem interesse, você é uma pessoa tosca, uma pessoa tola. Por exemplo, se você tá afim de uma pessoa, e só foca na aparência da pessoa, e ignora completamente a posição política dela, a posição moral dela, eu ignoro um pouco isso porque eu sou flexível, mas se você ignorar plenamente isso, não porque também, embora eu fico um pouco machista dizer isso no sentido das mulheres, mas você faz critérios, gradação de critérios e vê, ó, esse critério aqui é de 0 a 10, esse critério aqui é de 0 a 10, esse aqui é de 0 a 10. Qual dele tá na frente e qual dele tá atrás? Se você for uma pessoa um pouco mais, ah, eu quero uma aparência bonita, eu quero ter uma pessoa que seja esteticamente adequada pro meu padrão, você joga isso pra frente, e joga os outros pra trás. A pegada é, são camadas, mas você pode considerar um dos critérios apenas, que é o que homens fazem, porque homens são escrotos, então eles consideram 2, 3 critérios e foda-se o resto dos critérios. E não vê a pessoa como um todo. Aí quando ele tá com a pessoa como um todo, a pessoa como um todo é cheia de camadas. As camadas são o todo da pessoa. E aí não é mais 2, 3 pequenos critérios, são 20, 30 critérios, e cada um deles afeta você de um modo. Se esses 20, 30 critérios que foram ignorados antes, tiver um peso maior do que os critérios que fazem você ficar ao lado da pessoa, você não vai ficar ao lado da pessoa, porque aquilo que te mantinha ao lado da pessoa era aquilo que você idealizava. Que era a memória afetiva, que era aquilo que você desejava que a pessoa fosse. E a mesma coisa com o pai. Se seu pai, você joga um critério X ou Y. Ele foi bom com você, mas com sua irmã ele foi um babaca. Ele abandonou seu irmão. Ou ele bateu muito na sua irmã porque ela era menina. E criou ela como dona de casa, com moral rígida. E a memória que você tem dele é isso tudo. Só que você pode suavizar isso porque a memória que você tem dele não é para com você. É para com o outro. As ações dele não dizem respeito a você. Se não diz respeito a você, você tem um preconceito, uma imagem distorcida. Que é a mesma coisa com o Lula, por exemplo, voltando na política. Ele não fez pra você certas coisas. Ele não diretamente afetou você. Mas você cria um arcabouço de interpretações e de informações que distorcem a sua imagem final do objeto. E tudo aquilo que te diz respeito, que te diz interesse, faz com que você molde essa imagem rememorativa, uma imagem afetiva do objeto, do indivíduo, de acordo com seus interesses. Seus interesses morais, seus interesses epistêmicos, seus interesses de preconceito. E fazem com que você odeie um objeto com o qual você não tem vínculo real. E é a mesma coisa com o pai. O pai, o vínculo real dele é a completude dele. Se você se vincula só a camadas, a camadas, a critérios mínimos, a pequenos segmentos do indivíduo, que não é um indivíduo como um todo, você está se vinculando a parcialidades alienantes. Que não dão, de fato, uma memória completa sobre o indivíduo. Que não dão, de fato, uma identidade completa sobre o indivíduo. Você pode pensar isso sobre si mesmo. Você pensa quantas camadas você tem em tal situação que você faria. Quem é você no mundo? E quais dessas camadas você diz que é você? E quais você diz que não é? Isso é hipocrisia. Porque você vai negar o seu lado negativo, vai louvar o seu próprio lado positivo, vai ter uma memória afetiva de si mesmo. E pode ser um baita de um hipócrita que mata pessoas, que sacaneia pessoas, que faz bosta. E passa a limpo como se fosse um santo. Tem muita gente religiosa que faz isso. Porque foca na religião, foca no moral bizarra que tem, joga toda a qualidade e o crédito nisso, ignora todos os malefícios, as distorções individuais de caráter que a pessoa que você mesmo, ou que o indivíduo, carrega, e se pensa como um santo, se pensa como uma pessoa dona da verdade, dona da justiça. Isso acontece o tempo inteiro. A autodistorção de imagem é normal. Todo mundo se enxerga de maneira distorcida. Muito distorcida. Muito mesmo. É muito difícil você se olhar no espelho e enxergar você mesmo. Na realidade. Ou como você é na realidade. Voltando ao pai. Ao pai e a outras pessoas ao redor é a mesma coisa. Então, essa frase eu discordo. Como vocês viram, muito dela. Mas é uma frase muito de esmero por uma figura heróica, colocando ela num patamar, num palanque. Seria o palanque do pai. Que o que ele faz importa menos, não quer dizer que não seja importante, importa menos do que a minha imagem pessoal, de conexão, de filho, a minha memória dele. O que eu sinto afetivamente por ele é mais importante do que o que ele foi, do que ele fez, do que ele era. Se ele morreu já, no caso. Se ele era. Agora, a pegada é. A frase é meio ambígua e neutra. Porque não está dizendo o que o pai foi e qual a minha memória dele. Ela é uma frase um tanto quanto... Perdi a palavra, né? Ela é uma frase dissuasiva. Ela é um tanto quanto enganosa, nebulosa. Porque ela implica uma positividade pelo importar menos. Mas uma positividade escondida e oculta. Agora, quando você analisa a situação e contexto, esse importar menos pode significar nada. É tipo, eu tenho a memória do meu pai. Eu acho ele que era meu pai. Eu gostava dele. Tipo, era meu pai, né? Mas... Por mais que eu tenha uma boa memória dele, em alguns momentos, eu enxergando ele de maneira adequada, pelo ângulo e a completura adequada, eu sei quem ele era. E eu sei o que ele fez. Eu sei quem ele trapaceou. Eu sei como ele viveu. Eu sei como ele tratou minha mãe. Eu sei como ele tratou os amigos dele. Eu sei se ele era ou não corrupto. Se ele tinha ou não caráter. Quais as índoles emocionais dele. Ou índoles epistêmicas. Ou qualquer tipo de índole que ele tinha. Embora eu menospreze essas índoles para manter o meu afeto por ele como ele era o meu pai. Ou seja, eu continuo tendo uma submissão à figura paterna, como se ele fosse importante. E eu dou uma diminuída no que ele era. Para que ele continue brilhando. Para que ele continue com uma aura. Então é mais ou menos essa metáfora dessa frase. É uma frase complicadíssima. Porque ela é um tanto utópica. E por isso que eu debati ela por bastante tempo mesmo. Numa frase difícil de manter debate em cima dela. Quer dizer, dá para manter mais pelas curvas, né? Não diretamente. Porque ela é uma frase muito direta. Mas é mais ou menos isso. E a pegada é. Tomem cuidado com a distorção do alto olhar. Ou do olhar no outro. Vocês precisam de muita informação. E informação muito depurada. Informação muito coesa, planejada, limpa mesmo. Que não seja enviesada. Que não seja poluída. Para você conseguir ter uma visão clara sobre a realidade. Tanto sobre o outro. Quanto sobre si mesmo. Uma visão clara sobre um político. Uma visão clara sobre um pai. Uma visão clara sobre uma realidade. Incluindo a sua própria realidade. E as suas próprias ações no meio ambiente. Na realidade. Enfim. Você entendeu? As suas ações no mundo. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até mais. Até a próxima. Uma próxima filosófica de Star Wars. Essa frase foi difícil. Falou, Zé.